O que você está fazendo? Isso não é jeito de subir num trem, sua preta! Pode ser que ele fosse dizer preguiçosa. Mas a gente não é preguiçoso. Abre! Abre! Vamos jogar para você. O nosso primeiro tema é chamado... Vamos começar com o que temos que fazer. Vamos lá. Aqui está. Um, dois, três! Sabe fazer uma entrada triunfal. Eu sei quem é você. O anjo que caça aqueles que desobedecem a ele sem piedade. Desenvolvido. Sentiu minha falta? Desenvolvido. Admite. Estou iluminando com Bambam. Vou cair! Üuh! Aplausos. Aplausos. Aplausos.